Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Palavras de sabedoria, três desafios de Deus para a sua família. Amado, amada do Senhor, eu quero aqui falar sobre os três principais desafios de Deus dentro da nossa família. Porque desafios nós sabemos que temos muitos, temos vários, todos os dias surgem novos desafios, desafios para educar os nossos filhos. Por exemplo, um grande desafio que nós temos é como controlar o que os nossos filhos veem, né? Pense num desafio, eu falhei muitas vezes nisso já, considero como um grande desafio filtrar o que chega até minhas filhas. E eu só estou dando um exemplo, tem o desafio de conduzi-las no caminho do Senhor. Desafio de educá-las, ensinando-as a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como ela ama a si mesma. Ah, é tanta coisa, desafio no meu casamento, de amar o meu marido, de dar mais atenção ao meu marido, de ser uma esposa melhor, de demonstrar mais amor. Por favor, esses desafios são muitos, muitos mesmo. Desafio na nossa vida financeira, né? A gente gosta demais de gastar, bobagem. O desafio da gente é ser controlada. São muitos, só poderia aqui ficar falando o dia todo. Mas aqui eu quero falar sobre três principais desafios que nós temos dentro da nossa casa. E eu quero falar baseado na história de Abraão. Porque Deus tem desafios para a sua família no mundo de hoje. Eu vejo aqui Deus olhando para uma família e escolhendo essa família, como ele escolheu a sua, como ele escolheu a minha. Abraão era de uma cidade chamada de Ur dos Caldeus. Era uma cidade muito próspera, mas também era uma cidade muito pagã, adoravam ídolos. Era uma cidade que vivia com o coração, o povo com o coração distanciado completamente de Deus. Essa família, ela morava nessa cidade idólatra. E eles tinham um problema. Se hoje já é considerado um problema, naquela época era um problema em dobro. Sara é infértil. E o significado da infertilidade naquele tempo era um problema, era vista como uma maldição de Deus. A mulher infértil, ela era alvo de zombarias. Você lembra lá de Ana? Ana que não comia, Ana que era uma mulher angustiada, penina irritando ela o dia todo. Eita, se sentia uma amaldiçoada. Porque era assim a concepção daquele tempo. E se hoje uma mulher que tem um filho já tem um problema, já sofre tanto, imagina naquele tempo onde era visto. Hoje a gente sabe os problemas da infertilidade. A gente sabe que existem vários fatores para que a mulher seja infértil. Mas antigamente era visto de uma maneira espiritual. Era a maldição de Deus sobre a vida daquela mulher. Imagine, a mulher já tinha o sofrimento de não poder gerar, de não poder dar filhos ao seu marido. E ainda por cima ser vista como um alvo de maldição de Deus. Meu Deus, isso era desesperador. Pois bem, esse era o cenário da família de Abraão. Qual é o cenário da sua família hoje? Se você pudesse olhar para a sua família como se você fosse uma pessoa de fora, como você veria a sua família? Faça uma análise da sua família agora. Você sendo de fora. Esqueça tudo o que você passa dentro da sua casa. Você vendo por fora. É difícil, né? É difícil porque a gente tem um sentimento de quem está dentro. Mas se você olhar por fora, o que você veria? Você veria uma família equilibrada? Equilibrada em Deus? Você veria uma família estruturada? Uma família que reflete o Senhor para todos? Uma família unida? Uma família ajustada? Como você veria a sua família, você vindo de fora? Independente de como seja hoje. Independente de como hoje você veja a sua família, eu quero dizer a você que Deus tem grandes planos para ela. Coisas grandes, maravilhosas, incríveis para você, para os seus filhos, para os seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro desafio que Deus tem para você e para a sua família. O primeiro desafio é se distanciar desse mundo. Do perverso. Deus fala para Abraão, Abraão, deixe o seu país. Deixe a sua casa, deixe a sua terra, deixe a sua parentela. Vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão, eu não vou te dizer para onde você vai. Vai para algum lugar. Vai para algum lugar. Veja, Deus primeiramente, Ele quer que nós saiamos do lugar que nos prejudica, que nos afasta dEle. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma disposição, que a nossa família caminhe, conduzida por Ele. Amado, amada do Senhor Jesus. Nós sabemos como esse mundo está perverso. E nós precisamos acordar. É bem verdade que alguns estão dormindo. Ei, mãe, acorda, mãe. Acorda, pai. Acorda, esposa. Acorda, marido. Acorda. Acorda que o mundo jaz no maligno. E o desafio grandioso que Deus tem para você é se distanciar. É viver dentro desse mundo, mas não deixar esse mundo dominar a sua casa. Você está entendendo? É gastar os seus esforços, as suas energias e o seu tempo para fazer da sua casa um ambiente de comunhão, onde Deus, Ele age, onde Deus, Ele opera, onde Deus, Ele reina. E onde o mundo não tem vez. Clarissa, que desafio grande. Que desafio impossível que Deus nos dá. Amado, amada. É certo que nós não somos perfeitos. Nunca seremos e nunca conseguiremos a perfeição aqui na Terra. Mas o desafio nos está lançado. Deus está dizendo a você que está aí ouvindo a Rádio Novas de Paz nos acompanhando. Ele está dizendo assim, olha, minha filha, o mundo jaz no maligno, mas a tua casa deve ser um ambiente onde Deus, Ele reina. Aleluia. Deus está dizendo assim, a sua família precisa cortar os laços com esse mundo. Os teus filhos precisam cortar os laços com esse mundo. E eu sou Deus para te direcionar, para te ajudar, para te auxiliar nesse processo. Você toma posse dessa palavra nessa manhã. Tem muitos laços que impedem a tua casa de crescer espiritualmente. A tua família de ser próspera. Está amarrada com as coisas daqui. Dando muita importância às coisas desse mundo. Muitos pais, muitas mães negligentes. Ah, é tão cansativo. Parece que tudo que eu faço não adianta. Não adianta mais. Ah, cresceu. Tem individualidade dEle. Tem individualidade dEle. Eu já não posso fazer mais nada. Pode. Deus é Deus para te dar visão. Deus é Deus para te dar estratégia. Para você agir. Onde você pensa que não vai conseguir agir. Nós precisamos nos levantar. Precisamos nos erguer. Dentro da nossa casa é um terreno fértil para nós trabalharmos. Não adianta a gente querer ganhar o mundo. Se a gente não conquistar a nossa casa para Jesus. Não adianta a gente querer ganhar o filho dos outros. Se a gente não ganhar os nossos próprios filhos. Não adianta a gente crescer profissionalmente. Não adianta a gente querer galgar cada dia mais novas posições. Se a nossa casa estiver desmoronando. O primeiro desafio de Deus para nós em nossa casa é se distanciar desse mundo. E quem se distancia do mundo é visto como louco. Louco. Muitas vezes você vai tomar algumas atitudes que o mundo não vai entender. Mas olha, deixa eu te alertar aqui. Se você estiver andando em concordância com esse mundo. Em tudo que você faz. Tem algo errado em você. Tem algo errado em você. Clarice, eu não entendi. Se você estiver andando. E o mundo aplaudindo você. Dizendo é isso aí. Vai lá. Está tudo certo. Maravilha. Beleza. Tamo junto. Tem algo errado em você. Porque nós andamos na contramão deste mundo. Então vão zombar. Vão ridicularizar. Vão afrontar. Vão jogar pedra. Vão dizer que somos doidos. Aí você vai ter certeza que você está andando certo. Vão perseguir. Vão humilhar. Aí você diz é assim mesmo. Não foi assim com Jesus? Quer ser diferente? Jesus morreu na cruz. Jesus não foi cuspido. Jesus não foi perseguido. E por que você não quer passar por tudo isso? Ele disse a nós. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Você também vai vencer. Eu gosto sempre de ilustrar. Amado ou amada do Senhor. Andar na contramão é coisa de doido. Imagine uma via numa mão. E alguém vindo na contramão. Vão olhar e vão dizer. Está doido. Sai da frente. É você vindo na contramão do mundo. Vão ridicularizar. Vão mandar prender você. Vão perseguir você. Mas não saia da contramão. Não saia da contramão. Esse desafio é nosso. Se distanciar desse mundo perverso. E esse mundo perverso. Ele é perverso de uma maneira muito, muito bem vestida. Muito, vamos dizer assim, cheia de purpurina. Muito fantasiosa. Hoje, aborto não é chamado mais de aborto, mas de direitos reprodutivos. A mulher tem o direito de escolher sobre ela. Ela não está escolhendo sobre ela. Ela está escolhendo sobre uma nova vida dentro dela. Não é sobre ela. Sobre ela ela escolhe. Ela faz o que quiser. Mas aí são os direitos reprodutivos. Aí tem gente, ainda tem crente que abraça a ideia. Ai, meu Deus, é verdade. A gente está aqui pregando a palavra de Deus. E quando a gente fala de pecado, chegam alguns que dizem assim, é preconceituoso. Nós não podemos ser preconceituosos. Nós temos que amar. Nós temos que abraçar. Ninguém aqui deixa de amar, não. Ninguém aqui deixa de abraçar, não. Ninguém aqui deixa de orar por essas pessoas, não. Ninguém aqui deixa de ajudar essas pessoas por conta do pecado dela, não. Porque todos nós somos pecadores. Mas nós estaremos pregando a palavra doa quem doer. Mas aí chegam alguns com um discurso muito bonitinho, muito aveludado. Ah, é amor. Tem que abraçar. Tem que fazer assim. Não pode confrontar. Tem que aceitar. Amado. Aí você quer ir na mão ou na contramão? Porque se você for na mão, você vai ser aplaudido. É isso aí. Vamos na mão. Mas se você quiser vir na contramão, você vai ser perseguido. Você vai ser zombado, caluniado, enfrentado. Preso. Esteja disposto a isso. Porque, amado, amada, esse é o desafio da minha família. Se distanciar desse mundo perverso. Andar na contramão desse mundo. Deus disse a Abraão, sai da tua terra. Terra pagã, cheia de idolatria. Eu vou levar você para uma terra abençoada. E sabe o que eu vou fazer? Você vai ser uma benção. Vai ser uma benção para uma grande nação. Veja que promessa. Ser pai de uma grande nação. Foi o que Abraão fez e disse a Deus. Onde eu vou? Para onde eu vou? Onde é que eu vou colocar a minha família? Eu não sou louco. Eu não sou louco de enfrentar essa aventura. Abraão e fui. Abraão confiou em Deus. Que Deus disse a ele, você vai ser uma benção. Seja um exemplo de benção para o mundo, meu amado. Que a tua família seja uma benção. Que você confie em Deus. Deus disse assim para Abraão. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eita glória! Você confia nessa palavra? Tenha certeza. Se você se distancia desse mundo perverso. Se você faz da sua casa um lugar para Cristo habitar. Se você vive lutando contra esse mundo. Se você aceita os desafios de Deus. Para ser benção para as pessoas. Amado, quem te abençoa, Deus abençoa. E quem te amaldiçoa, saia da frente. Que Deus amaldiçoa. E eu profetizo sobre sua vida. A tua família, se estiver aqui firmada sobre a rocha e sobre esses princípios. Aleluia! Eita Deus! Aleluia! 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 O Senhor vai abençoar você. E abençoar aqueles que te abençoarem. E aqueles que te amaldiçoarem. Deixa com Deus. Você não precisa ficar desejando o mal de ninguém, não. Você não precisa ficar querendo ver a desgraça dos outros, não. Mas a Bíblia está dizendo que você vai ver. Você vai ver. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí você vai orar por eles. Dizer, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Igual Jesus. Jesus não foi assim? Veja que coisa linda. Jesus estava lá na cruz. Meu Deus. Se fosse eu, eu estava dizendo, bando de infeliz. Eu vim na terra. Dar a minha vida por essas criaturas. Estão aqui me cuspindo. Um jogou uma pedra na minha cabeça. Um pôs uma coroa de espinho. Aquele infeliz daquele Judas me traiu. Veio me dar um beijo para me entregar. Eu quero Jesus que se dane tudinho. Eu quero Jesus dizendo, eu quero Jesus. Isso foi ótimo. Mas assim, é o nosso sentimento. A gente não é assim? Aí Jesus não. Jesus faz diferente. Ele está lá. Está doendo, meu irmão. Não é dor. E ele diz, perdoa, Deus. Perdoa, Pai. Porque eles, eles não sabem o que fazem. Que esse seja o nosso sentimento. Se distanciar do mundo é o nosso desafio. Ser uma benção para os outros. E outro desafio, o desafio da fé. Eita, viver por fé. Sabe o que é isso? É viver fora do óbvio. Da lógica. Porque aqui no mundo as coisas são assim. É assim ou não é assim? É assim ou é assado? É desse jeito ou é do outro jeito? Meu irmão, Deus faz multiplicar pão e peixe. Deus transformar água em vinho. Deus faz você pagar a conta sem ter dinheiro. Deus faz você morar sem ter dinheiro para comprar uma casa. Deus faz você ser curado sem precisar nem no médico. Isso é viver por fé. Deus coloca gente na cama por amor a você. Você não vai ficar aplaudindo nem alegre porque está na cama não. Mas você vai saber que você é amado por Deus. Você vai se alegrar por isso. Quando você enfrenta os desafios vivendo por fé. Aleluia. Que a fé seja o alicerce da tua casa, meu amado. Que a fé seja o alicerce. Que a tua família continue sendo uma bênção e que você seja esse instrumento dentro da sua casa. Para viver enfrentando esses desafios com excelência. Se distanciando do mundo, lute todo dia para distanciar você e sua família desse mundo perverso. Seja uma bênção. Que a sua família seja um bênção para os outros. E viva por fé. Por fé. Aleluia. Sem querer ver. Sem querer tocar. Mas só crendo que o Senhor faz e age. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.